A fiação elétrica está solta por toda a casa. Nem mesmo tomadas e interruptores são fixados na parede. Jonathan Ferreira Fidelis, de 18 anos, e a mulher, lavavam o imóvel quando um interruptor teria caído na água, o que provocou uma descarga elétrica. Os parentes do jovem chegaram a desligar o relógio de energia, mas já era tarde. Nem mesmo o chinelo de borracha evitou o acidente. Tentei reanimá-lo, mas já era tarde demais. O pombeiro compareceu, tentou reanimar também. Ele tinha dado duas paradas cardíacas na hora que eu tentei reanimá-lo. Daqui pra lá ele deu mais duas dentro da viatura dos bombeiros. O sogro do jovem dá um alerta. Alerta que eu deixo, se for fazer um pobre amigo, ou se for fazer e lavar alguma casa, eu corre, desligo o relógio, desligo a chave, qualquer coisa. Mas não acontece isso com mais ninguém.